Pega o helicóptero, 14 minutos, tá lá dentro de Interlagos, sem passar na portaria, a maior parte de todas. Há sete anos atrás eu tava modelando meu cérebro, moldando meu cérebro pra viver uma vida só voando. Hoje, em tempo, eu vou mais do que ano de carro. Tempo todo, tempo todo. Quase todos os dias eu vou. Às vezes num dia eu vou três vezes pra lugares diferentes. Só que isso, antes de comprar, eu ficava falando. É assim que eu quero. E o tanto de gente que me zoava? Um monte de gente. Talvez você me segue há mais tempo, talvez você lembra dessa história. Mas um dia eu pousei em cima de um prédio pra comprar uma área e o cara lá, um diretor do banco, vira e fala. Você falou isso há cinco anos atrás. E naquele dia que você falou isso, eu não acreditei. E hoje você chegou aqui no banco pra comprar uma área de gente grande. É uma área de um VGV de 550 milhões de reais. Eu cheguei lá pra comprar ela sozinho. Sentei lá, dei-se em cima do banco do cara e o cara olhou pra mim e falou. Não é possível. Sabe onde ele ouviu minha palestra? Lá em Jatai, Goiás. Palestra de graça. Falando doideira. E eu lembro da cara de repulsa dos outros. Tipo assim, você não vai chegar onde você quer não. Eu já cheguei. É só eu que tô atrapalhando a frequência. Entende? O que você tem que aprender? Capitalizar tempo. E você tira. Deixa isso aqui emadeira. Obrigado.